Música Alô pessoal, muito boa noite, aqui estamos mais uma vez para mais um programa. Aliás, o programa desta noite leva o número espetacular de Show Mais 2000, 2772. É espetacular, aliás é programa que não acaba mais. Eu gostaria muito que vocês continuassem a participar do nosso programa. Nós vamos colocar as várias opções, as várias formas de vocês participarem do programa. Uma delas é aí no nosso scroll, está lentinho para você poder marcar direitinho. É o www.tvmaisabc.com.br. Você pode participar também, sugerindo temas, fazendo perguntas pelo contato arroba tvmaisabc.com.br. Assista também, vamos ver qual vai ser, pelo Facebook. Esse é facílimo, facílimo, facílimo. O facebook.tvmaisabc.com.br. Um assunto tal que eu nunca tinha ouvido falar. Fique à vontade, o Show Mais é de vocês. Hoje nós temos um assunto para lá de gostoso, digamos assim. Nós vamos falar da Orquestra Filarmônica de São Bernardo do Campo. Primeiro nós vamos saber a diferença de orquestras, se é que existe essa diferença, não é? De músicas, do clássico, do pop e para tanto nós estamos recebendo um maestro, que é o Fernando Matias. Obrigado, Fernando, pela sua presença. Eu que agradeço, sempre pela oportunidade que vocês me dão aqui na TV Mais, né? Agradeço ao amigo Carlos Carreiras, né? Pela oportunidade. Muito bem. Ô, Fernando, você ainda é novo, mas você começou mais novo ainda. Eu estava olhando no release, aos 13 anos, até antes você começou, mas que história é essa? Na música eu comecei com 11 anos, né? Bem pequeno mesmo, né? Poderia ter começado mais cedo ainda. E o que você sentia? O Colégio, porque na época era bolinha de gude, era empinar pipa, e você na música? Tudo começou assim, né? Eu brincava na rua, né? Como qualquer criança, acho que naquela época, hoje você não pode brincar muito na rua, né? Mas naquela época ainda dava. Eu tinha alguns bons amigos que sempre se recolhiam mais cedo pra casa e depois saíam com umas maletinhas, né? E aquilo me deixou intrigado e eu perguntei pra eles, ué, aonde que vocês vão com essas maletas, né? Amiguinhos que durante o dia brincavam com você. Brincavam comigo durante o dia e quando dava o entardecer eles se recolhiam pra depois sair com os instrumentos, né? E eles me disseram que aquilo era instrumento, né? Flauta, violino, viola e assim por diante. E eu fiquei curioso, porque desde pequeno eu gostava de imitar cantores de ópera. E eu falava pros meus pais que eu seria cantor de ópera. Então você canta também, digamos assim. Tem potencialidade pra isso? Eu gosto de cantar, né? Digo que eu sou um afinado. Mas não tenho essa técnica vocal exímia de cantor mesmo, né? Mas eu já tinha essa paixão pela música. E quando eles me falaram que tocavam instrumentos, aquilo me empolgou. E eu comecei a segui-los aonde eles aprendiam instrumentos, que era numa igreja, né? Uma igreja evangélica na época. E lá eu pude, aos 11 anos, iniciar os estudos de música na parte teórica e depois comecei a tocar violino. Logo depois que eu iniciei no violino... Aí você teve que comprar um violino ou você pegava emprestado da igreja? Com muito sacrifício, minha mãe conseguiu comprar um violino pra mim. Um violino que não era daqueles bons, né? Quanto custa um violino, hein? Um bom violino custa em torno de... Não precisa ser um extra de vários, né? Sim. Mas um bom violino, com modelo semiprofissional ou até profissional, custa 4, 5 mil reais. Bastante, né? Bastante. Minha mãe comprou um de 230 reais. Então você imagina a distância que ele tinha de um violino profissional, né? Mas foi com muito sacrifício, né? E aí comecei a estudar e logo comecei a conhecer outros instrumentos da orquestra. Porque geralmente as pessoas não conhecem os instrumentos de uma orquestra, né? E eu me interessei pela trompa, que é um instrumento de metal, da família dos instrumentos de metal, e que tem um som lindíssimo, né? E aquele som chamou a minha atenção na orquestra e aí eu me interessei por ele. Aí sim eu tive um instrumento da igreja, porque era muito caro, né? E era a trompa. A trompa, ela é muito mais cara que o violino, né? E não compra-se em qualquer lugar, não é assim, né? Tem que ser numa loja, numa boa loja, né? Porque senão você pode comprar qualquer tipo de instrumento aí que também não vai te ajudar muito, né? Agora, quantos elementos formam uma orquestra? O que é preciso? Os naipes que se fala? Como é que é isso? É, nós chamamos de naipes, como no baralho, né? Nós temos quatro naipes na orquestra, que são os naipes de cordas, sopros, que englobam os instrumentos tanto de metal quanto de madeira, que utilizam palheta, né? E com exceção da flauta, que embora seja de metal, ela é considerada um instrumento de sopro de madeira. Então não se computa aí um coral, que nem a orquestra de coro de Ray Conniff, por exemplo. Aí já é, o coro ele já é, ele é um grupo à parte, né? Ele é um grupo à parte. Não pode se fazer música clássica com coral? Pode, pode sim, pode. Inclusive a música clássica teve origem na voz, né? Depois que os instrumentos passaram a ganhar espaço, né? Mas a orquestra ela incita em quatro naipes, né? Que é cordas, sopros, metais e a percussão. E aí dentro de cada um desses naipes aí sim tem os seus instrumentos lá, violino, viola, flauta, o boé e assim por diante. Na época medieval, por exemplo, tocava-se muita flautinha, né? Aquela flautinha do bom sentido, né? Sim, a flauta, que hoje ela é vulgarmente chamada de flauta doce, né? Tá. Mas são as flautas de madeira, né? Que não são flautas transversais no caso. E essas flautas eram muito utilizadas. Agora na novela, do outro lado do paraíso, é isso que, da época medieval, é essa? Eu não acompanho muito, mas... Não, 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 essa é outra. Tem lá o Scarable Fair, que é do Paul Simon e Art Gaffam, que é só na flauta. São típicos da Idade Medieval, né? As flautas escocesas, por exemplo, né? As de folha. Não, não são as de folha. Eram flautas de madeira mesmo, né? Que hoje elas levam o nome escocês, porque provavelmente se encontravam mais na região da Escócia ali, né? Então, na Idade Média, a música, ela era estritamente vocal, tá? E no final da Idade Média, ao iniciar ali praticamente o renascentismo, né? Em meados de 1500 e pouco, né? Começou essa introdução dos instrumentos... Substituindo o som humano. Não substituindo, reforçando. Reforçando. Reforçando o som humano. Eles tocavam exatamente as mesmas coisas que as vozes faziam, né? Agora, o Fernando, é tanta pergunta que eu tenho para fazer, porque a gente precisa matar a curiosidade. Sim, sim. E entender um pouquinho, não é? Quantos anos formam uma orquestra? O que você precisa para batizar com uma orquestra? Isso depende muito, porque existem vários tipos de orquestra, né? Por exemplo, uma orquestra em formato ou em caráter sinfônico, né? Deve ser uma orquestra grande, com um grande padrão, tá? Pelo menos 70 músicos. Maior que a filarmônica? A filarmônica não tem a ver com a formação. Ah, tá. É um nome... Tem a ver com quem? É um nome, digamos, que é administrativo, né? Então, sinfônico e filarmônico só vai mostrar quem é que está pagando a conta no final. Ah, olha que interessante. A gente está pensando que tem arte aí, não tem arte, tem dinheiro. Não, não, tem dinheiro. O sinfônico, em regra, ele é mantido pelo Estado, né? Estritamente pelo Estado. Já o filarmônico, ele pode receber fomento do Estado, mas a maior receita dele vem da iniciativa privada. A filarmônica. A filarmônica. A sinfônica, não. É verba estatal. A sinfônica geralmente é verba estatal, né? Isso é na teoria, né, Dárcio? Mas tem as suas exceções, né? Agora, quantos elementos formam? Por exemplo, a filarmônica São Bernardo do Campo possui 74 musicistas, músicos. Por quê? Porque o nosso objetivo é executar músicas em caráter sinfônico e músicas mais populares, com temas de filmes e que são orquestrações escritas para a orquestra muito pesadas e que exigem muitos instrumentos. Agora, Fernando, você como maestro, né? 70 e poucas pessoas, não é fácil você coordenar tudo isso aí. Não, não é fácil. Eles chegam para o ensaio, por exemplo, você só distribui a letra, cada um se vire lá lendo. Não, não. Como é que funciona? É, uma orquestra... Vamos fazer o seguinte, você responde depois do comercial? Opa, vamos lá. Vamos lá, então. Me dá uma letra aí que eu vou cantar um sambinho aqui. Já, já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o tema Orquestra Filarmônica de São Bernardo do Campo, recebendo com muito prazer o maestro Fernando Matias. Ô, Fernando, se me permite perguntar a sua idade, você é novo, né? Eu sou novo, tenho 28 anos. Começou cedo? Comecei aos 13, na regência, né? Aos 13 anos. Aos 13 anos. Agora, vamos voltar à rotina da orquestra. Eu fico imaginando um local para ensaio e 70 pessoas chegando com as maletinhas, né? O baterista não leva na maleta, né? Geralmente, os instrumentos maiores da orquestra, eles já são fixos lá dentro do espaço da orquestra mesmo. Então, eles chegam e falam, nós vamos ensaiar essa música aqui. Vem pegando, pessoal. Isso. Geralmente, com um pouco mais de antecedência, a gente já distribui as partituras para os músicos e eles já vão fazendo todo aquele preparo em suas casas, né? Uma orquestra de padrão profissional... Como é que você entrega na casa deles? Um por um? Vai tudo por e-mail. Ah, por e-mail. Tá certo. E uma orquestra de formato profissional, né? De caráter profissional, os músicos já chegam prontos no ensaio. Esse é um diferencial, porque como nós temos, geralmente, de 5 a 7 ensaios para preparar um programa, você não pode ficar resolvendo nos ensaios problemas que você resolveria em casa. Agora, Fernando, quando ele está ensaiando sozinho na casa dele, ele vê só o instrumento dele na letra ou ele vê a participação de outros também? Geralmente, dependendo da edição da partitura, vem escrito algumas indicações do que outros instrumentos estão fazendo, né? Isso, geralmente, nos momentos de pausa, porque uma curiosidade é que os instrumentos não tocam o tempo todo, né? Tá. Eles tocam em determinados momentos, de acordo com a composição que o compositor fez ali, né? E nos momentos de pausa, para que ele não fique perdido, ele está sabendo o que outro instrumento está fazendo. Agora, qual é a... Vamos perguntar, por exemplo, a rotina, né? A rotina da orquestra. É, uma rotina de orquestra, por exemplo, nós vamos preparar um programa X. Esse programa, ele vai ter que ter um número de ensaios, né? Tá, mas a letra já foi, já foi por e-mail. O departamento de arquivo da orquestra, o departamento de documentação, ele já enviou esse arquivo para os músicos com antecedência, né? Obviamente, ele procurou uma boa edição desse material, já enviou. Os líderes dos naipes já estão fazendo as anotações necessárias nas partituras, principalmente os instrumentistas de cordas. Por quê? Tem os arcos dos instrumentos. E esses arcos, eles não podem ficar descoordenados. Todos têm que ir na mesma sequência, né? Ah, perfeito. Visualmente falando. Visualmente falando. Fica feio. Fica feio. Fica feio. Então, a orquestra, ela não é só um áudio, ela não é só auditiva, ela é visual, né? E aí, entregue essas partituras. Os líderes já tendo feito todas as anotações, agora nós vamos para os ensaios, né? Nos ensaios tem o momento de afinação, tem o momento de intervalo também, porque pensa que quando você está tocando, principalmente um instrumento de sopro, por exemplo, você está com a sua musculatura rígida durante uma hora, tocando, tocando, soprando, seu diafragma, está trabalhando. Se você fica três horas fazendo isso, é muito exaustivo, né? Então, tem o momento de intervalo, né? E nesses ensaios, o regente tem um papel fundamental. E você, maestro, tem o cuidado de intercalar também as coisas. Sim, nós temos que saber o que vai ser trabalhado, né? Por exemplo, no primeiro ensaio, o que eu costumo fazer? Eu deixo a orquestra tocar a música do começo ao fim, cheia de falhas, de divergências. Atravessa aqui, atravessa lá. Atravessa aqui e ali, a gente vai seguindo. Por quê? Mesmo que esses músicos já tenham tocado tantas e tantas vezes essas músicas, é bom, o grupo em si precisa ir para frente. Depois, nós vamos aparando, cortando as rebarbas e trabalhando essa música. É como um time de futebol, né? Você joga, faz aquele coletivo e depois você vai começar a trabalhar. Cobrança de falta, pênaltis, defesas, barreira e assim por diante. Você citou muito bem um time de futebol e o treino. O time de futebol tem o banco de reserva. Vocês têm também? Também tem o banco de reserva, né? Determinadas músicas não exigem todos os instrumentos que tem na orquestra. Por exemplo, nós temos pianista na orquestra. Só que a pianista não toca em todos os concertos, em todos os programas. Por exemplo, agora nós vamos fazer o Requiem de Mozart, né? Que é uma missa, uma missa toda cantada e tocada, uma missa musicada. Aí já entra o coral, então? Aí tem um coral. Quantos elementos? É um grupo atrelado à orquestra. Quantos elementos tem no coral? O coral a tempo, que é o coral que vai estar fazendo essa parceria com a orquestra, ele tem 60 componentes. 60 componentes? 60 componentes. Homens e mulheres, qual é a distribuição? Geralmente mais mulheres do que homens. As vozes mais agudas geralmente é em maior número. Geralmente essa é a distribuição. E quando... Não há um choque, por exemplo, no ensaio entre a orquestra e o coral? Ambos ensaiam separadamente, né? Depois, nos últimos ensaios, eles se juntam para resolver os problemas em comum. O coral não lê partitura, ou lê, alguns leem? Os corais profissionais, sim, eles leem partitura. Até porque os coristas, eles são remunerados, eles são pagos profissionais para executar aquele tipo de serviço. Eu posso citar alguns coros aqui, né? O coral da OSESP, por exemplo, que é a Orquestra do Estado de São Paulo. Esse coral, ele tem atividades diárias, todos os dias da semana. Então é um coro profissional. É exigência que todos os cantores saibam ler partitura. Olha, olha gente, que interessante, né? É um mundo totalmente à parte, onde polulam centenas de pessoas. Porque além disso, tem aqueles que trabalham ao redor de tudo isso, né? Nós chamamos de staffs, né? Tem os staffs, geralmente não é em pouco número também, porque tem que ter arquivista, tem que ter inspetor para ver como que está a questão de assiduidade dos músicos, né? Se estão chegando na hora, se não estão chegando, se estão cumprindo com os horários de intervalo e assim por diante, né? Tem os montadores... Tem livro ponto, como é que funciona? Tem livro ponto, tem os montadores, né? Ah, tá vendo? Não é assim, não. Chega com a flauta... É porque uma vez que a gente lida com o dinheiro, com o recurso, né? Não importando de onde vem esse recurso. Esse recurso, ele tem que ser trabalhado de forma justa e honesta. Com certeza. Então, nós temos que, por exemplo, se um músico faltou ao ensaio, ele não pode receber como um músico que não faltou, porque senão você gera uma discórdia dentro do próprio grupo, né? Agora, Fernando, todo município tem uma orquestra filarmônica? Deveria. Mas não tem? Não tem. O nosso país ainda é um país que não investe nesse tipo de cultura, embora seja um grande consumidor dessa cultura. Aqui na nossa região, quantas nós temos? Nós temos a orquestra de Santo André. Filarmônica de Santo André? É sinfônica. Ela é mantida pela prefeitura de Santo André. Sinfônica. Sinfônica. Maior ainda, ou não? Ela tem 85 músicos, se eu não me engano, né? São 85 músicos. E ela, sim, é toda mantida pela prefeitura. Então, o nome sinfônico se encaixa bem pra ela, né? São Caetano. São Caetano já teve uma orquestra filarmônica, que era mantida também pela prefeitura, embora tivesse o nome filarmônico. E os demais municípios da região? São Bernardo hoje tem a orquestra filarmônica, embora não seja a orquestra oficial da cidade, né? Ela é uma orquestra de caráter profissional, que é fomentada, subvencionada por patrocinadores. Por patrocinadores, isso aí. Diadema, hoje, eu acredito que tenha uma banda funcionando em Diadema, né? Mauá, penso eu que não tem mais... É outra característica. Banda já é uma outra formação. É uma formação de instrumentos de sopro com percussão. Então, não entra violino, não entra viola. Toca música clássica ou toca? Em média, toca também, mas eles dão mais ênfase à música popular. Tá. Com uma batida diferente, uma batida de banda, né? É, que não é, por exemplo, como uma banda de rock. Eles também tocam por partitura, tudo certinho. Então, eles podem até tocar música clássica também. Só que a sonoridade vai ser totalmente diferente. De banda. E a batida... É um pouco mais marcial também. Pode-se dizer que ela é mais marcial. Ou já foi muito utilizada para música marcial. Música militar. E quando se substitui um músico, por exemplo? Você não está gostando da performance, você não está gostando das atitudes, da tuba 2, por exemplo? Quais as providências que você toma? Foi um bom exemplo utilizar a tuba 2, porque aí você não me compromete com nada, né? Porque não tem a tuba 2, né? Ah, então. Mas eu fiz de propósito. Senão, quem está assistindo vai falar, opa, estou correndo o risco lá. Só tem a tuba 1? Geralmente, sim. Porque tuba também é um dos instrumentos que tocam menos na orquestra. Não que toca menos de qualidade, toca menos no repertório. Menos vezes. Menos vezes, né? Por exemplo, Mozart nunca escreveu uma peça com tuba. Então, quando um músico não está satisfazendo as necessidades ali da instituição, do grupo, primeiro, deve-se se conversar, né? Para procurar resolver qual é o problema que está acontecendo ali, né? Se é particular, se é profissional. Se é particular e tal. Uma vez que isso não é resolvido, né? Geralmente, passa por um conselho administrativo. Porque uma orquestra também tem que ter um conselho, né? Formado por? Formado. No nosso caso, são conselheiros que não são músicos da orquestra. Só tem um lá que é músico da orquestra que representa os músicos, né? Mas são empresários. Seriam porta-voz do grupo atuante. Pessoas da sociedade comum, tá? Que opinam de forma administrativa mesmo e de forma imparcial sob as decisões da orquestra, né? E o que o conselho deliberado está deliberado. Tem o conselho e tem a direção do estatuto, né? A direção do estatuto também tem poder de tomar decisões. Então, o conselho serve mesmo como um conselho, de fato. Ajudar a dar as direções. Quer dizer, quando a gente vê uma fila harmônica, né? É a ponta do iceberg que sobrou ali. Porque embaixo tem uma rede. É toda uma gama de trabalho. De trabalho de profissionais. Sim. Planejamentos, planos de metas, de ações. De mídia também. De mídia. E a parte comercial. Quem vai atrás dos patrocinadores? Sim, sim. Por isso que no caso da nossa fila harmônica, como ainda é um projeto inicial, né? Nós estamos no nosso segundo ano, geralmente você acaba fazendo serviço que não era pra fazer. Por falta de colaboradores, porque senão não fecha as contas no final do mês. É assim que a gente trabalha. Mas em dois anos nós já demos um salto muito grande. Agora os músicos ganham a mesma coisa? Tocando ou não tocando? Vamos supor, passa um mês batido e não teve apresentação nenhuma. Então, aí como nós justificamos aqueles que não tocaram? Eles vão ter que tocar alguma outra coisa. Então, geralmente nós arrumamos uma programação de música de câmara, que nós chamamos. Que é uma programação com formações menores. Menores. Menores quanto? Pode ser só um piano tocando. O piano vai fazer um recital de piano em algum lugar. Então, vai se justificar o recebimento do pagamento através desse serviço. Para todos. Desse ou de outro serviço prestado. Para todos. Todos recebem. Todos têm que receber. Se você tem um grupo estável. E pode passar um mês batido sem apresentação? Pode. Pode passar. Por exemplo, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Eles têm concertos semanais com programas diferentes a cada semana. Então, o ritmo é muito intenso, muito puxado. Então, tem músicos que ficam duas, três semanas sem tocar. Tudo isso depende de uma programação artística que é feita um ano antes. Então, o regente também tem essa característica de fazer uma programação que atenda todas as necessidades da orquestra. Então, um virtuoso em determinado instrumento, pode tocar em duas orquestras? Pode, até mais. Eu conheci já pessoas que tocaram em três, quatro orquestras simultâneas. Semanalmente, ele está ensaiando em três, quatro orquestras. Qual o conselho que você daria para as pessoas que queiram dar os primeiros passos no mundo da música clássica? É ir só numa apresentação? É ler um pouquinho antes a história da música clássica? Conhecer um pouco os grandes compositores? É, eu penso que você pode fazer tudo isso e mais, né? Acreditar no que você quer, de fato, e ir para cima, né? Porque aqui no nosso país, as pessoas falam, não dá certo, o músico não vai ganhar nada, isso é profissão de, desculpa a palavra, mas é profissão de vagabundo, isso e aquilo. Mas não é de verdade, né? Qualquer profissão que você se dedicar, você vai conseguir. Pelo contrário, né? Pelo contrário, é uma profissão difícil. São apresentações que elevam a alma da pessoa. Sim, e que tem uma preparação muito difícil. A pessoa que nunca foi e participa de um primeiro encontro desse, sai maravilhada, encantada. Com certeza. Não é? Com certeza. Por isso que tem que haver bastante divulgação, que é o papel que a TV Mais assumiu nesse momento. E não é a primeira vez que você vem. Não, já vem outras vezes. É dada a importância, realmente, da presença de uma orquestra filarmônica. Não é? Então, parabéns aos munícipes de São Bernardo do Campo. Obrigado também pela presença, Fernando. Eu que agradeço. Estendo os meus agradecimentos aqui também à Prefeitura de São Bernardo do Campo, que tem dado suporte para a orquestra em ceder os espaços, né? Os espaços para que a gente possa se apresentar. Isso é muito importante. Fernando Matias, maestro, Orquestra Filarmônica de São Bernardo do Campo. Gente, estamos em cima do horário. Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho. Amanhã, 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 amanhã. Olha, é um programa especial amanhã. Não percam. Já, já, a gente vai apresentar às 19 horas em ponto, hora oficial de Brasília, o J Mais ABC, com as últimas notícias da região, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Tem esportes também. Um abraço. Até logo mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri